Música Sei que tem dias que as lágrimas molham teu rosto O grande desgosto da vida invade o teu ser O coração lá no peito parece estar morto Já não existe sentido ou razão de viver O teu sorriso de antes que era tão lindo Está sumindo aos poucos sem saber o porquê Tudo passou como um rio que secou seu leito Mas meu Jesus faz nascer outro rio pra você Quando abraçares Jesus, teu jardim vai brotar As flores não irão murchar As flores não irão murchar Quando olhares pra cruz nova vida vai ter Um rio vai nascer em você Um rio que jamais secará Tendo Jesus ao seu lado Seu mundo é outro Uma revolta se torna sereno eu sei Seu barco vai navegar mais leve e solto Se a tempestade voltar ele acalma outra vez No horizonte da vida tudo vai ser dia O novo sol da justiça então brilhará Pode ser que você chore mas é de alegria Só em saber que um dia no céu vai entrar Quando abraçares Jesus, teu jardim vai brotar As flores não irão murchar As flores não irão murchar Quando olhares pra cruz nova vida vai ter Quando olhares pra cruz nova vida vai ter Um rio vai nascer em você Um rio que jamais secará Quando abraçares Jesus, teu jardim vai brotar As flores não irão murchar 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 Quando olhares pra cruz nova vida vai ter Um rio vai nascer em você Um rio que jamais secará Um rio vai nascer em você Um rio vai nascer em você